O quarto suspeito de matar o taxista, Giovanni Barroso, no Parque Ideal, foi preso pelo DHPP. Com essa prisão, o inquérito deve ser concluído e enviado para a Justiça. Vamos acompanhar na reportagem de Tiago Mello. O preso foi capturado numa obra onde trabalhava como ajudante de pedreiro na zona leste da capital. Josivan Leal Souza, segundo a polícia, recrutou os executores do latrocínio que resultou na morte do taxista Giovanni Barroso. Ele foi o responsável por realizar a apresentação dos executores do latrocínio e o proprietário do veículo. O proprietário do veículo buscou ele lá na região, pediu para que ele recrutasse pessoas que estivessem em disposição de cometer delitos a fim de que ele emprestasse o carro para esse fim. Então ele foi o responsável pela conexão entre os executores e o partícipe que deu auxílio material. É o quarto preso por envolvimento na morte. Terça-feira passada, os investigadores prenderam o homem acusado de ceder o carro usado no crime. A dupla que atuou diretamente no roubo, formada por Rian Magno da Silva Feitosa, o Playboy, e Vicente de Paulo Ramos Fernandes, o Gugu, também já está presa. No dia 19 de outubro, Giovanni Barroso chegava à casa dos pais por volta de 10 horas da manhã, na Rua 9 do Parque Ideal, Zona Sudeste, quando foi surpreendido pelos bandidos. O taxista levou um único tiro e ainda foi socorrido por familiares, mas não resistiu. A mãe dele presenciou o crime. A polícia considera o caso esclarecido. Com a quarta prisão, o inquérito deve ser concluído e enviado à justiça. Além de latrocínio, os investigados devem responder por associação criminosa. Justamente isso, uma verdadeira associação criminosa, que anteriormente ao fato se uniram com essa intenção de cometer uma série de delitos. Nós vamos entrar agora em contato com o DP da área, para saber se existem outros boletins de ocorrência que estejam vinculando crimes com características semelhantes. Principalmente no que tange a utilização de um carro vermelho, com características semelhantes a esse carro utilizado no latrocínio do taxista. Obrigado. Obrigado.